Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima, aqui de novo, mais uma reflexão da Palavra de Deus para as nossas vidas. A palavra de hoje é a esperança, como a âncora da nossa alma. Você já se viu em uma situação, em um momento em que a sua vida parece um barco desgovernado? Um barco que se encontra no meio das ondas revoltas, ventos soprando, tempestade para todos os lados? É óbvio que o que eu estou lhe falando é uma figura de linguagem, eu estou falando daquele dia que a sua alma parece que é como se você estivesse dentro de um navio, dentro de um barco, os ventos fortes soprando de todos os lados, as tempestades, as ondas revoltas e você não sabe o que fazer nesse dia. Se você já esteve atravessando um momento como esse, ou você está passando agora por uma situação como essa, ou você irá passar, esse vídeo é para você. A esperança é a âncora da nossa alma. Há momentos na nossa vida, o que vai nos manter de pé, o que vai nos manter ativo, o que vai impedir que nós venhamos parar com tudo, ou desistir, ou desanimar, é a esperança. A esperança, a palavra de Deus diz que ela é a âncora da nossa alma. Então no momento que o barco da nossa vida parece que vai afundar, parece que está no meio de uma grande tempestade, os ventos soprando para todos os lados, e você diz, quanto mais eu me esforço, quanto mais eu tento, mais as ondas e o vento me colocam para longe. É aqueles dias que você percebe que está lutando contra as ondas e contra os ventos. Aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19, está escrito assim, Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então aqui no livro de Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19, está bem claro, que a esperança é a âncora da nossa alma. Quando a nossa esperança está em Deus, por mais que os ventos fortes soprem, nós iremos permanecer firmes e inabaláveis. A primeira coisa que a esperança, que a âncora da nossa alma faz, é nos manter firmes e inabaláveis no meio das adversidades. Quando nós temos essa esperança como âncora da nossa alma, significa que aquele dia das tempestades, o dia que os ventos fortes começam a soprar na sua vida, duas coisas acontecerão. Primeiro, eles não irão nos remover do lugar em que nós estamos. Segunda coisa, não vão impedir de nós chegarmos ao lugar que nós estamos para ir. Você compreende que a esperança, de fato, é o que manterá você vivo, ativo e focado no seu propósito, focado no seu objetivo. Isso quer dizer que essa esperança, ela nos manterá firmes e seguros. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiro da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo e em dobro para vocês. Volquem à sua fortaleza. O texto aqui diz que quando você é prisioneiro da esperança, você vai voltar, você vai retornar ao seu lugar de fortaleza, um lugar firme e seguro. Está claro aqui nos textos que a gente vem lendo que, de fato, a esperança é a âncora da nossa alma e que ela nos manterá de pé. Aliás, a esperança como âncora da alma, ela não somente manterá você focado no seu propósito, manterá você focado nos seus objetivos, mas também ela impedirá que você venha naufragar na fé. Você pode perguntar, mas pastor, eu posso naufragar na fé? Eu posso me apostatar da fé? Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 19, está escrito assim. O verso 20 aqui lhe dá o nome das pessoas que naufragaram na fé, se apostataram. Isso não irá acontecer com você em nome do Senhor Jesus, porque você se manterá de pé, firme na pessoa de Jesus. Por quê? Porque você escolheu manter a esperança, que é a âncora da sua alma. Então, essa esperança, que é a âncora da alma, quando você consolida ela, quando você mantém essa esperança viva, você, de fato, experimentará o novo tempo de Deus sobre a sua alma. Nós fomos salvos pelo Senhor, escolhidos por Deus, para nos manter vivos. A chama da esperança, que é a âncora da nossa alma, deve se manter revigorada, revitalizada, dentro do nosso interior. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 3, e está escrito assim. E no versículo 13, aqui ainda, do capítulo 1 de Pedro, diz assim. Existe um ensino, uma doutrina, que você aqui, enquanto serve a Jesus nesta terra, você não vai passar por problemas. Que Deus vai levar de todo problema, de aflição, que isso não existe, que você tem que viver uma vida plena, sem sofrimento, sem passar por nenhum processo de aperto, de desconforto. Ora, esse ensino e essa doutrina, ela não tem base. Porque o próprio Senhor Jesus disse, neste mundo, tereis aflições, mas se alegre, tenha bom ânimo, eu venci. Portanto, há momento de sofrimento, há momento de aflição. Você vai passar por isso, ninguém vai escapar disso. No entanto, se alegre, se anime. Jesus disse, eu venci. Portanto, nós nunca podemos deixar, jamais, de ter esperança. Já viu esse ditado, que a esperança é a última que morre? A palavra de Deus diz que a esperança é a âncora da nossa alma. Portanto, nós não podemos deixar de ter esperança. Por quê? O contrário da esperança é desespero. Há duas coisas aqui na palavra de Deus que você precisa aprender neste momento agora. E duas coisas que está bem clara aqui, que é o que o Senhor Deus espera de cada um de nós. É o que Deus espera de você. A primeira delas é que você mantenha uma fé firme nele. Você decida confiar nele, mesmo em toda ou qualquer situação que você está passando, ou irá passar. É preciso você depender do Senhor. É preciso que você venha confiar plenamente nele. Deus espera isso de cada um de nós. A segunda coisa que o Senhor Deus espera de nós é que nós venhamos trazer a nossa memória, aquilo que nos dá esperança, e permanecer nele, esperando nele. Aqui no livro de Lamentações, que é as Lamentações de Jeremias, do capítulo 3, versículo 21 ao 24, está escrito assim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Creia que o Senhor tem um plano para a sua vida, um propósito. Jesus tem um propósito extraordinário, é real isso que eu estou lhe dizendo. É um propósito. A sua vida aqui na Terra, enquanto durar, ela pode ser, ela pode acontecer em função de um plano, de um propósito. Que o Senhor Deus já estabeleceu, já preparou para você. Creia que Deus está com você. Não somente está com você, mas Deus ama você. Jesus, Ele ama você. Deus, Pai, revelou todo o seu amor na pessoa do seu filho, Jesus Cristo. Uma vez quando Ele veio aqui na Tega, morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo e Ele tem um plano, um futuro extraordinário para a sua vida. O inimigo fará de tudo. É o trabalho do inimigo, não é? Ele veio roubar, matar e destruir. Ele vai fazer o trabalho dele, que é se ocorrer a você. É tentar impedir que os planos de Deus se concluam, se realizem na sua vida. O qual você vai resistir. Ele, firme da fé, você vai embarcar nessa aventura, que é a concretização das promessas de Deus sobre a sua vida. É preciso você romper com algumas coisas para você iniciar uma nova etapa. Primeiro lugar, você precisa romper com o seu passado. Corte isso da sua vida. Segunda coisa, você precisa romper com as frustrações, com as decepções que ocorreram em sua jornada até aqui. Terceiro, comece a romper com amarras que lhe prendem, que impede que você avance. O inimigo sempre vai usar de tudo, sempre fará de tudo para manter você paralisado. E como é que ele faz isso? Mantendo você focado nos seus problemas, nas suas frustrações, nas suas decepções. E aí ele mantém você paralisado. Esse é o trabalho do inimigo. Se levante, quebre essas cadeias, comece a romper. Porque Deus tem um novo tempo para a sua vida. Que o Senhor Deus abençoe você em todas as áreas da sua vida. É isso que eu desejo para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria pedir a você, se você puder, aquele like que você der aqui embaixo, se inscrever no canal. E aquele like ajuda muito aqui, esse vídeo, a ser mostrado para outras pessoas. Se você puder nos ajudar, se essa palavra tocou o seu coração, nos ajude. Para que outras pessoas sejam também abençoadas. Todos esses comentários que você colocar aqui embaixo, pedido de oração, ou uma sugestão para um outro vídeo, com um outro tema. Eu respondo todos os comentários. Que o Senhor Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.